Vamos lá galera, vamos lá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, estamos aí novamente e agora vamos ver se tudo vai dar certo. Fizemos uma tentativa aí de poder evitar que essa geladeira seja jogada ao ferro velho ou perdida. Aqui ó, tá saindo ar, tá? Tentamos salvar, esrolamos lá por dentro, agora vamos pôr gás aqui e vamos deixar começar a sair gás aqui. Vamos ver, esse aí é o passo de colocação de gás. Como colocar gás? Então vamos aqui, aqui estamos com nossa garrafa, você dê preferência, deita a garrafa para não entrar ar, muito ar. Porque muitas vezes a pessoa coloca o gás com a garrafa em pé e aí vai entrar mais ar do que gás. Então precisamos que entre gás, certo pessoal? Olha aqui ó, essa garrafa tem mais de meia carga, ela deve ter uns 8, 10 quilos dentro. Ela é 13 no total, mas já foi usado bastante. Então agora a gente vai usar esse sistema aqui ó, tá? São duas conexões, só aqui pessoal. São conexões que a gente pode tirar aqui ó, com a chave 11 aqui, com a chave 14, 13 ou 14. Ou o ad-cat mesmo aqui ó, sai né? Mas a gente não vai tirar agora. Isso aqui você usa uma mangueira e na ponta da mangueira, olha ali, tem um pedacinho de borracha para trancar, total. Só que daí você fura essa borracha com um preguinho, faz um furinho, né? Para poder encaixar no caninho capilar aqui ó, olha o caninho aqui ó. Dá para ver gente? Acho que dá né? Então vou encaixar ele ali ó. Quando eu colocar ele, não vai entrar mais ar aqui. Ele está aberto, não vai mais entrar. Aí ó, não entra mais ar agora. Vou apertar um pouquinho para não passar nada. Aí esse caninho aqui ó, esse está sendo ar. Que é o rabicho que chama né? Para tirar o ar. Depois que eu coloquei o caninho lá, esse é a área que vai parar de sair. Praticamente vai parar. Ou parar total. O bom mesmo é que ele pare total. Certo pessoal? Tem alguém, então eu costumo explicar para o pessoal que dá para colocar um pouquinho de álcool aqui ó. Uma tampinha, uma pequena tampa com álcool. Aqui ó, pode ser álcool etílico. Esse álcool de, que usa também nos carros né? Mesmo álcool, porque é tudo a mesma coisa. Mesma porcaíba, você pode usar tá? Você, pode ser qualquer álcool né? Tá pessoal? Tem gente que coloca água na pontinha aqui, mas água não é bom gente. Porque a água, às vezes a geladeira está soprando aqui e de repente ela suga de volta. E aí se ela sugar aquela água que está na tampinha, vai entrar para dentro do filtro, vai para dentro da tubulação. Então o melhor é você não colocar água nunca. Coloca álcool. Claro que o álcool não é 100% bom né? Você pode usar algum outro produto ainda tá pessoal? Mas use com cuidado tá? Porque o álcool que nós colocamos aqui nessa ponta, ele não vai sugar. Ele vai só para ver as bolhas tá pessoal? Ele não vai sugar. Mas pode acontecer de sugar. Então se sugar o álcool não vai trazer problema. Tem gente que fala, ah o álcool etílico foi proibido, eu sei. Eu sei disso. Trabalho com isso, eu sei que foi proibido né? Mas tem gente que faz comentário bobinho aí né? É, achando que a gente não sabe. A gente sabe, a gente sabe o que tá fazendo. Né pessoal? Eu não tô aqui por burro, eu tô aqui porque eu sei trabalhar. São 35 anos fazendo e acontecendo nessa área. Coisas que ninguém faz, eu faço aqui muitas vezes. Entendeu? Aparelho que os outros desenganam eu recupero. Entendeu pessoal? Máquinas que veio da Alemanha, que o pessoal não achou aqui no Brasil o jeito de consertar. Ninguém que consertava. Eu peguei e fiz. E ficou zerada né? Então é assim que funciona. Tá bom gente? Então agora nós vamos... Já percebemos que aqui já não tá mais saindo ar? Então a gente vai colocar um pouco de gás pra ver. A hora que tiver saindo o gás. Quando você ver que já saiu o gás aqui, que não é mais ar. Você pega, fecha a garrafa rápido, porque você não vai abrir ela há muito tempo. Abre, mas fica com a mão ali. Dois segundos, três, quatro, cinco segundos. Porque é cano no capilar mais fino, esse é o 31. Então ele é bem fininho. Então demora mais pra entrar o gás. Mas se é um cano 41, aí você precisa fechar logo a garrafa. Dois segundos, três no máximo. Porque entra rápido. Tá? Então você tem que ter cuidado. Abriu o gás, três, quatro segundos. Se tiver saindo gás aqui, você já fecha a garrafa rápido. E vai abrindo aos pouquinhos. Só pra ver como vai indo o movimento. E observa a temperatura na grade. Tá? Então vamos abrir o gás aqui. Não vamos abrir muito gás. Bem pouco. Vamos abrir o gás. Vamos ver se tá entrando aqui, ó. Tá entrando. Tá? Isso aí deu em torno de o quê? Quatro segundos. Fechamos a garrafa. Fechamos e deixa entrar. Tá? Deixa que vai o gás. Quando ele estiver saindo aqui, ó. Por enquanto tá saindo o ar. Ó. Quando você vê que está saindo branco aqui, que é gás. Daí você fecha com alicate. Tá? Aperta, né? E depois que tiver testado a geladeira e tudo, você não... Opa, já saiu o gás. Olha aqui, ó. Olha aí. Gás, ó. Então agora a gente vai fechar aqui. Certo, gente? Vamos fechar ali, ó. Aí, ó. Apertei. Não precisa soldar agora. Deixa tudo acontecer. Deixa testar, fazer o teste, funcionar e tal. Se tiver beleza, depois, se tá boa, aí você vai e solda ali, ó. Porque apertou bem e não vai ficar vazando. Se vazar é bem pouquinho. Ó. Tá bem quentinho o cano aqui. Tem que observar se esses canos vão esquentar, gente. Eles precisam aquecer. Se esses canos ali, do lado direito do motor aqui, ó, esquentar bem, significa que tá circulando. Porque quando a geladeira tem a grade atrás aqui, ó, que você pode ter acesso, é uma beleza. Você acompanha aqui, volta por volta. Mas aqui, ó, quando essa geladeira é mais moderna, que os canos é por dentro, interno, você não tem o que fazer. Você não tem como acompanhar nada. Agora, ó, um pouco de gás entrou, mas não chegou a esquentar o cano. Então eu vou abrir um pouquinho mais. Um pouco mais de gás. Vamos ver se tá esquentando. Tá? Aí, fechei. Fechei. Não dá pra pôr muito. Tem que ir devagar. Muitas vezes, pessoal, a geladeira entra gás e começa a entupir. Quando ela entope, você tem duas chances de desentupir ela. Colocando bastante gás em excesso ou tirando quase todo gás, sendo bem pouquinho. Eu aconselho até que não perca gás em botar em excesso. Mas que coloque bem pouquinho, tá? Vamos ver como é que tá. Outra coisa. Geralmente, a geladeira costuma entupir. Logo quando você coloca gás, começa a entupir. Se der entupimento, vocês podem pegar o maçarico e aquecer aqui, ó. Esse filtro secador, vocês podem esquentar um pouco. Só não aquece demais. Eu vou até aquecer pra você ver mais ou menos a quantidade. Se você aquecer demais e tiver entupido, que não tiver circulando, esse filtro vai engrossar rapidamente e vai dar um estouro muito forte. E essas esferinhas que tem dentro aqui machucam um pouco. Se pegar no olho, pode machucar feio. Então, é bom trabalhar, se for fazer isso, usar um óculos de proteção nos olhos. Ou então, não aquecer demais isso aqui. Aquecer pouquinho. Vou mostrar pra vocês como aquece. Nunca aqueça demais isso. Nunca esquenta demais. Bota pouco fogo. Ó. Pouquinho fogo. Dá uma aquecida. Conta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parei. Agora vai na mola aqui, nesse capilar, vou lá. Uns três segundos também e parei, tá? Parou. Tá? Não fica esquentando isso aqui muito tempo. Porque como eu expliquei pra vocês, esse filtro engrossa e fica desse tamanho assim, ó. E não dá tempo de se abaixar, hein? Pum. Já estourou um na minha cara uma vez, tá? E eu tava, igual hoje, de shorts trabalhando, dá um esparramento dessas esferinhas aqui. Tem milhares de esferinhas aqui dentro. Vamos ver se tá quente? Ó, não tá quente, tá? Amornou um pouco, tá? A gente não pode esquentar demais, hein? Tá? Pessoal dá até pra pegar, ó. Se esquentar demais, o que vai acontecer? Vai explodir. Então, você não quer que ele exploda, né? Então, você dá uma aquecida e para. Dá uma aquecida e para. Por que essa aquecida? Essa aquecida faz com que ele desentupa lá em cima, pessoal. Ó, de novo, vou aquecer um pouquinho pra vocês verem. Tem que ser lentamente. Ó, um pouquinho de fogo, não muito. Com o maçarico, né? Um pouquinho de fogo. Calcula aí, 10, 12 segundos. Se você quiser aquecer bem pouquinho, você pode deixar o fogo bem pequenininho. Olha aqui, ó. Diminui, 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 diminui. Deixa só um foguinho. Ó. Só um foguinho. Nem dá pra fazer barulho, ó. Você pode colocar o maçarico ali do lado dele, ó. E deixar. 20 minutos, 1 hora. Deixa bem pouquinho fogo. Tá? Ele vai manter tipo uma velinha. Cola uma vela. E essa vela vai ficar ali, ó. Amornando o filtro. Não vai esquentar. Você tem que ver que não vai esquentar demais. Só um foguinho bem pequenininho com uma velinha. Uma vela, né? E você vai observar que vai manter quentinho o filtro. Tá? Daí essa mola aqui, ó. Esse capilar aqui, ó. Ele vai ficar quentinho. Se ele tiver quentinho, o gás vai subir quentinho lá pra cima. E esse gás subindo quentinho, vai acontecer o seguinte. Ele vai conseguir desentupir lá em cima. Pessoal, daí começa a circular. Porque geladeira é um negócio legal. Eu gosto de trabalhar com elas. Só que vocês sabem que geladeira é em top. Geladeira dá problema. Geladeira é um serviço ingrato. Tá? Eu gosto de fazer. Mas é um serviço ingrato. A minha alegria é quando ela fica boa, né? Mas é um serviço bem ingrato. Você tá trabalhando ali, ó. Você gasta-se duas horas, três horas, meio dia. E daí quando ela tá gelando bem, de repente entope. Mas ainda quando ela entope na sua casa, na sua oficina, é beleza. O duro é quando ela entope lá na casa do cliente. Você já levou pro cliente e daí ela entope. Aí dói. Aí dói na alma, né? Você tem que buscar ela, fazer tudo de novo, né, pessoal? Então, por isso que eu digo assim muitas vezes pras pessoas. Conserta a geladeira. Diga pro cliente. Não vai ficar pronta hoje nem amanhã. Vai ficar pronta sim. Mas vai demorar uns quatro dias, cinco dias, seis dias. E daí você tem mais tempo. Mais espaço pra fazer o serviço bem feito. Às vezes você acha que fazer rápido é vantagem? Às vezes pode ser desvantagem. Você faz hoje, entrega hoje. Já fiz muito disso. De consertar na casa do cliente. E daí, às vezes, ela entope. Essa aqui é uma que tá entupindo. Eu noto que tá entupindo porque esses canos aqui tem que esquentar. Não tão esquentando legal. Quando você quer que uma geladeira desentope e circule melhor, você pode fazer isso aqui. Deixa ela funcionar um pouco. Daí você pega e tira todo o gás que colocou. Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Tira o gás. Olha aqui, gente. Abre aqui. Tira todo o gás. Ó. Desce a água aí. Vou jogar no motor ali. Tira todo o gás. O gás, quando esse gás sai, pessoal, ele sai também com umidade. Tá? Eu quero dizer pra vocês, se houver necessidade de trocar esse filtro aqui, gente, eu troco. Tá? Eu sei que tem uns engraçadinhos que falam, ah, mas você não trocou o filtro. Gente, eu sou sincero e dizer pra vocês, como eu falei, eu trabalho 35 anos com isso. Eu sei quando há e quando não há necessidade de trocar um filtro. Só não bater no filtro assim, eu conheço se ele tá com umidade ou tá seca. Tá? Porque ele chacoalha aqui dentro dessas esferinhas. Tá? Ó, eu tinha colocado bem pouco gás, só pra fazer um teste. Agora eu tirei o gás, gente. Quando você tira esse gás, ele sai com uma umidade. A umidade pra dentro vai embora junto. Então, depois você deixa sair todo esse ar que tem com gás e daí coloca de novo um pouquinho de gás pra ver se daí ficou legal. Agora eu vou repor gás, tá, pessoal? Mas vou colocar pouco, olha só. Não vou colocar muita coisa. Ó, vou colocar pouco gás. Vamos ver se vai branquear aqui. Tem que branquear aqui o cano, ó. Esse cano de entrada, ele branqueia, tá? Olha aí, ó. Ele gela, branqueia, agora vai ser hora de eu fechar ali. Tá? Vou fechar. Se eu não fechar, vai acontecer o quê? Pegar problema aqui. Vai entrar demais. E aqui vai dar problema. Então agora a gente fechou, ó. O cano já tá bem morninho. Isso quer dizer pra mim que tá circulando, tá? O cano tem que amornar mesmo. De preferência, quase esquentar. Mais um tantinho de gás. Ó, escutou o barulho? Fechou. Não deixem muito. Se for demais de gás, já dá problema. Tá bem quente o cano aqui, gente, ó. Se damos estralinha do motor, isso é normal, tá? Ele faz bolinha de gás ali no compressor. O cano tá mornando bem. Vamos ver essa volta aqui. Tô gostando agora. Aí, ó. Aparentemente tá circulando bem. Quando tá circulando bem, a gente já sabe que ela vai gelar. Que ela tá esquentando. Se ela esquentar esse cano aqui, ela tá gelando lá em cima. Se ela não tiver esquentando esse cano, não tá gelando, gente. Ó, esse cano esquenta. E tá bem quente. E esse aqui, depois que gelar lá em cima, tudo aí, esse cano aqui esfria bem. Esse cano de retorno aqui, ó. Dá baixo. Tá ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, compartilha. E se quiser, e tiver vontade, e desejo no coração de ajudar esse canal, faça um pix de qualquer valor. Vou deixar a chave pix aí na descrição. Faça um pix de qualquer valor. Como eu falo pros amigos aí, quem quiser ajudar o canal, não precisa você mandar muito dinheiro. Uma moeda que você ajude já é interessante pra mim. Tá ok? Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Tchau.